Hoje é dia de decidir se é biscoito ou bolacha. Hoje é dia de mamilos. Hoje é dia de falar que estrangeiro filme ruim. Hoje é dia de polêmicas. Hoje estamos eu, Arthur, que sou analista de comunidade, com Pedro Turambar. Sou coordenador de marketing. O famoso Pepeco, com o afiliado dele que é Pepeco. O Pedro ninguém vai saber quem é. As pessoas fãs do programa já me conhecem. Exato. E hoje a gente está aqui para conversar sobre polêmicas. Então, assim, nesse universo de mercado digital, produtos digitais, como que a gente consegue lidar com esse ponto, né? E eu acho que o primeiro deles, Pepeco, o que é polêmico? O que pode ser considerado polêmico? Polêmico? Sei lá, a gente... Opiniões que geram muitas... Vamos dizer assim... São dois lados discutindo fervorosamente sobre alguma coisa. E discordando fervorosamente sobre alguma coisa. Exatamente. A gente pode considerar isso como uma polêmica. E hoje em dia quase tudo é polêmico. Tudo é polarizado, né? Você para pensar em qualquer assunto, ainda mais em redes sociais, plataformas digitais, tudo escala muito rapidamente. E rede social, ela te dá uma urgência, às vezes, de você ter uma opinião sobre tudo. Então, qualquer assunto do momento, você sente a urgência de ir lá. Não precisa falar sobre isso, porque está todo mundo falando sobre isso. E nem sempre é o caso. É, assim, a gente pensando nas nossas próprias contas, né? Assim, Twitter, Instagram, não sei o que, a gente tende a querer participar de tudo. E no universo de marcas, né? Assim, de produtos digitais. O que é que você acha? Como que as marcas, elas precisam se posicionar? Como é que você acha que esse processo de lidar com polêmicas é a melhor forma de fazer? Olha, marca, tem até um... Fica aí a dica de link, tem um texto no blog da Hotmart que eu escrevi sobre dicas de brand awareness, se eu não me engano. E uma delas, eu falo que as marcas hoje, elas dificilmente... Ou, na verdade, uma marca, para ela realmente ter uma força maior, ela precisa se posicionar. Isso não quer dizer que você tem que entrar em toda a polêmica. Sua marca tem que entrar em todas as polêmicas atuais e se posicionar de alguma forma de um lado ou de outro. Isso quer dizer mais que você tem que... Sua marca tem que... O que ela está dizendo, o conceito dela, o que ela acredita, toda vez que alguma coisa necessita de um posicionamento que tenha a ver com o universo da sua marca, eu acho que você tem que... Sua marca tem que se posicionar e tem que defender o que ela acredita. O que quer dizer se defender, se posicionar numa polêmica? Quer dizer que você tem grandes chances do outro lado não passar a não gostar da sua marca ou passar a ser hater da sua marca ou coisa do tipo. Isso é normal, assim. Ainda mais hoje em dia, é normal você ter essas coisas. Acho que, assim, você se posicionar é você saber que você está escolhendo... Não escolhendo um lado, mas escolhendo seguir com aquilo que sua marca vende, sua marca acredita. Então, eu acho que, assim... Mas você tem que escolher suas batalhas. É, isso que eu ia falar, assim. Porque tem essas máximas que a gente fala que qualquer tipo de publicidade é uma boa publicidade. É importante você estar visível e tudo mais. Mentira. Não caiam nessa, porque nem toda controvérsia pode ser boa para a sua marca. Na verdade, não é que isso é mentira. Assim, isso pode funcionar, mas, assim, em alguns casos, em casos específicos, nem sempre para uma marca, mas talvez para uma pessoa. Isso para um político talvez possa ser bom. Para um tipo de marca isso possa ser bom. Mas não é uma máxima e, obviamente, a gente já viu casos e mais casos de que realmente não funciona para qualquer marca entrar em qualquer polêmica. A gente tem casos de marcas que tentam se aproveitar, às vezes, e aí já entrando em outro tópico, marcas que tentam se aproveitar do momento, assim, da onda que está rolando, fazendo alguma propaganda, alguma piada. Isso acontece muito no Twitter, por ser uma mídia muito imediata, né? E nem sempre dá certo. E pode ter um backfire, assim, pode... O tiro sai pela quadra. Exato. E aí vira muito mais uma questão de gestão de crise do que qualquer outra coisa. Porque aí você começa a ser atacado, né? Então, pensando nisso, assim, você acha que existem limites, assim, assuntos em que você não deveria entrar, né? Outra máxima que a gente sempre fala aqui, política, religião... Qual o limite do humor? É, é a famosa discussão, né? Você acha que existe isso? Depende do que sua marca acredita, do que ela defende. Se, assim, é... Por exemplo, então, o que a gente estava falando aqui antes, passas no Natal. Passas no Natal. Se você é uma marca de passas, você vem de passas, acho que você deveria não só contribuir para a polêmica, mas, assim, falar dela e deixar ela ativa o maior tempo possível. Porque você vai tirar proveito disso. Você vai tirar proveito de ser uma empresa que vende passas e no Natal é o seu grande momento. De brilhar, é isso? É o momento de brilhar. Porque está todo mundo falando de passas. Meses antes do Natal. Então, assim, essa é uma polêmica que você deveria aproveitar e tem tudo a ver com a sua marca. Ainda mais se a sua marca acredita que passas deve estar na roça. Se você é uma marca de passas que não acredita que a passas deve estar na roça, que a passas deve ser usada apenas para, sei lá, para o que serve o voo a passa. Mas, enfim, além de ser colocado em receita, aí é o tipo de polêmica que você tem que entrar. Porque eu fico pensando também, se a gente... Porque, claro, tem polêmicas que já são esperadas todos os anos ou que tem assuntos que rendem controvérsias, né? Então, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, Atlético e Cruzeiro, essa das uvas passas, biscoito ou bolacha, essas já são algumas que são leves, não implica tanta coisa. Mas e aquelas controvérsias que geram mais reverberação, assim? Porque eu fico pensando em assuntos que mexem com o afeto, né? As pessoas ficam muito acaloradas e tudo mais. E com as plataformas digitais, principalmente no Twitter, que o Apec falou, os trending topics, eles mudam o tempo todo e muito rapidamente e geram discussões que, sim, são intermináveis. Como pensar isso, assim? Você acha que pode ser uma estratégia você necessariamente se posicionar? Eu acho que pode ser tanto uma estratégia você se posicionar e não se posicionar. Porque, apesar de ser um pouco contra o senso comum, não se posicionar é se posicionar. Total. Então, eu acho que você já tem que... Hoje, toda marca que tiver minimamente alguém pensando no branding dela ou alguém da equipe de marketing, tem que pensar em como se posicionar em certas polêmicas, como se posicionar em cenários em que você... O próprio público, os seus próprios clientes, os seus próprios alunos vão cobrar de você um posicionamento. Qual é a sua resposta? O importante, nesse caso, é você ter um plano, você fazer um plano de... Você ter um plano de comunicação bem estabelecido, você ter um plano de marketing bem estabelecido, entrando nesses assuntos. Até a gestão de crise mesmo, também é uma coisa que você tem que ter, que tem a ver com isso. Então, assim, você tem que antecipar o bom... O bom marketing é o marketing que você antecipa várias coisas. E aí, quando as coisas acontecem, você consegue ter agilidade. Agilidade para saber muito bem. E aí, isso é uma coisa que tem que ser bem comunicado para a equipe da empresa, para todo mundo, porque todo mundo na empresa vai saber como agir ou, no mínimo, a quem recorrer quando alguma coisa acontecer. Esse é o assunto do momento, a gente tem que falar disso. Então, ou a gente não tem que falar disso, ou como a gente falaria dessas coisas. Então, assim, é bom você ter um plano, pensar, lista as últimas polêmicas, por exemplo. Quais foram as últimas polêmicas, Arthur? Nossa, bom, sempre tem, né? Todo dia é uma polêmica que aparece nas redes sociais, mas eu fico pensando... Tem uma polêmica boa, lembrei. Desculpa, eu te perguntei e eu estou respondendo. Ok, tudo bem. Uma polêmica boa, Big Brother. Big Brother, reality shows. Você vê um reality show ou você vê um livro? A coisa do intelectual. Quem vê reality show não é uma pessoa inteligente ou coisa do tipo. Como é que fica nessa história? É engraçado você ter trazido. Eu não queria ter trazido esse exemplo, mas por quê? Eu sou graduado, especialista, mestre e doutorando em Big Brother. Maravilhoso. Meu objeto de estudo é ser em Big Brother. E aí, toda vez que eu vou falar que eu estudo isso e tal, a primeira coisa que eu pergunto na sala é assim, quem é que assiste Big Brother? E todo mundo assim, essa porcaria de programa, esse lixo, não sei o que. Aí eu falo, mas você está sabendo quem é fulano? Sei. Você está sabendo o que aconteceu, isso e isso? A pessoa, estou sabendo. Então, você assiste. Você assiste o programa de outras maneiras, né? Enfim, mas essa polêmica já é esperada. Sim, eu não sou doutor, mestre e especialista em Big Brother atual, mas eu posso te considerar um historiador de Big Brother. Ah, perfeito. Porque participei muito dos dez primeiros anos do programa, estava lá ávido, sei de tudo. Porém, sempre teve essa discussão desde o início, na época antiga da MTV, desliga a televisão e vai ler um livro, e que a televisão é uma coisa que emburrece a pessoa, eu acho isso, essas máximas todas, eu sou já entrando numa polêmica, eu sou só contra. Eu também. Tu não vai ter polêmica hoje, porque a gente vai concordando aqui. O que é um absurdo, que é um programa sobre polêmica, a gente tinha que entrar numa polêmica. É, não, então vamos achar. Mas, essas máximas eu acho um erro, eu acho que toda situação, a televisão tem grandes momentos, vamos dizer assim, tem grandes aprendizados, o objetivo de muita gente é chegar na televisão, a televisão ainda atinge uma audiência, de uma forma que a internet ainda não consegue, por mais que a gente venha galgando passos enormes, a televisão ainda atinge a audiência de uma forma que a internet não consegue, é um tipo de público que a internet ainda não consegue atingir do mesmo jeito. Então, assim, tem grande aprendizado no que a televisão faz. Total. Sobre disseminar informação e conhecimento, é o que a gente pode aprender. Mas, assim, e nem todo livro é um bom livro pra ler. Fica aí a dica também. Nem todo livro é bom. É um formato diferente, que a informação pode ser de qualidade ou não ali dentro. Não é? Tem livro ruim e tem televisão boa. É. Então, assim... Essa é a polêmica. Essa é a polêmica. Comenta, gente, aqui no vídeo, o que vocês acham. Top 5 piores livros que você já leu. Que vocês já leram. E programas de televisão que o povo falava. E top 5 melhores programas de TV que você já viu. Exato. Conta aí pra gente, sim. E ajuda a gente com polêmicas também. Quais são as polêmicas que vocês enxergam no mercado de vocês, no produto, na vida de vocês, que mais acontece, que vocês ficam assim... É, tá rolando no Twitter, ultimamente tem rolado umas perguntas que, assim, diga a sua opinião impopular sobre alguma coisa. Sobre cinema, sobre futebol, sobre alguma coisa assim. E tem gerado bastante... É. Bastante... É... Perdi a palavra. Que eu perdi o que eu ia falar também. Tem gerado bastante engajamento. Tem gerado bastante engajamento, mostrando que polêmica, de fato, gera muito engajamento, porque as pessoas defendem com muita paixão a opinião. E aí eu vou lançar uma polêmica. Ó, tá aí, ó. Opinião não é algo sagrado, assim. Você pode ter uma opinião e tá errado, tá? Não quer dizer que só porque é a sua opinião você tá certo. É... Tem coisas maiores que opinião. Por exemplo, fatos. É... É... Coisas que não dependem da opinião das pessoas pra existir ou funcionar. Então, assim, isso vale até uma dica pras marcas que querem se posicionar ou pra profissionais de marketing, profissionais de comunicação, que, assim, opinião não... Ela não é a justificativa pra você falar qualquer coisa ou pra você publicar qualquer coisa. Perfeito. Tá com? Então, assim, baseia a sua opinião em argumentos de verdade, em fatos, em coisas que realmente façam sentido, porque senão fica só todo mundo... Muita gente gritando uma pra outra opinião como se isso valesse qualquer coisa. Ah, é minha opinião. Então... Então tá tudo certo. Não é bem assim que funciona. Não. E ainda mais no mercado que a gente tá inserido, né? Assim, e que a gente fala sempre nos webinários que a gente faz, na comunidade que a gente administra, nos conteúdos, que é um mercado que produz muitos dados, muitos números, muitas informações. Essa é uma forma muito importante pra você saber como se posicionar sobre determinados assuntos, né? Use as ferramentas que você tem dentro do seu negócio, dentro da própria plataforma Hotmart, se você é um produtor, afiliado com o produtor, pra poder embasar as suas decisões. E que eu acho que é muito isso que o Pepeco tá falando, que você, enquanto marca, você precisa pensar que ela também tem uma personalidade. Sim. Ela também carrega pontos que fazem ela ser ela mesma. Então, quando o Pepeco fala que você tem que ter um planejamento, assim, de tom de voz e prever possíveis polêmicas que possam surgir, é muito melhor que você já estruture um plano, assim, ó. Se isso estourar, se isso acontecer, a gente vai se posicionar da seguinte forma, ou a gente não vai se posicionar, porque o não se posicionar já é um posicionamento, né? Total. Mas é olhar pra ela como se fosse uma pessoa também, né? E esse negócio da opinião... Isso que você falou dos dados é muito importante, porque a questão da opinião, né? Contra fatos. No nosso mercado isso é muito importante e no... Em todo o universo de comunicação, de marketing, a gente... A sua marca, por exemplo, você pode achar que ela é uma coisa, que ela comunica uma coisa, mas o público consumidor dela pode achar outra coisa. Então, assim, você só vai saber isso fazendo uma pesquisa ou tendo um contato muito mais próximo com uma parte grande, assim, do recorte do seu público, porque o profissional de comunicação, a gente faz muita coisa no feeling, né? A gente tá atento ao mundo, tá atento às coisas que estão acontecendo, a gente ouve as pessoas e a gente intui muita coisa. Mas, assim, a gente tem que... A gente já tá no mundo hoje... Antigamente era muito difícil. Quando eu comecei lá... 1900! Muito velho. Lá era uma terça-feira, eu cheguei muito. Quando eu comecei lá atrás, a gente tentava quantificar e colocar números no trabalho de... Eu vim de agência de propaganda, e era muito difícil você saber... Agência pequena, você ter uma contabilidade do que funciona ou não, do que você tá fazendo. Então, assim, hoje é muito mais fácil a gente traquear e ter os números de cada passo das ações que a gente faz. Então, assim, mais até... É sempre bom você ter em contato frequente com as respostas das ações que você tem. Isso aí vai de se posicionar numa polêmica ou até lançar um produto novo. E a Hotmart tem ferramentas maravilhosas pra você traquear todos os passos do seu produto, do seu negócio digital. Pra gente não ficar só no vídeo, só conjecturando coisas, já que a gente tá falando que a gente precisa basear as coisas em dados e tudo mais, a gente vai deixar na descrição alguns postos do nosso blog, do blog da Hotmart, que vai te dar a dica sobre como fazer plano de marketing, plano de comunicação. Tem esse post que eu citei que eu escrevi sobre Brand Awareness, que é muito legal e acho que vai ajudar e vai ajudar bem a te dar pelo menos um caminho sobre como se posicionar em polêmica. Mesmo que você não tenha uma marca, mesmo que você não tenha uma empresa, ajuda a dar um pouco de noção do que você pode fazer pessoalmente também, porque hoje muitas empresas vêm nas suas redes sociais e como você se posiciona, como você se comporta pode fazer a diferença entre você ser contratado ou não. Completamente. Que tem essa ideia de, ah não, mas é porque o Arthur profissional, o Arthur pessoal, não existe essa separação, gente. Quem inventou essa história pra você tava errado. Porque claro que você tem alguns comportamentos que não são aceitáveis dentro do universo profissional. profissional, mas não existe essa separação. As coisas que você pensa, que você carrega como ideologias, como valores e tudo mais, isso te acompanha, espero, né, esperamos que sim, que você não vire outra pessoa em todos os lugares que você for. sobre isso ainda, sobre, né, o você profissional e o você das redes sociais, muita gente pensa que, tipo assim, ah, o que eu faço na minha rede social é pessoal e a empresa não tem nada com isso. É mais ou menos. Porque, dependendo do que você pode fazer, e aí tem vários exemplos, tem um exemplo que eu lembro há pouco tempo, foi de um profissional que ameaçou, uma coisa que acontece muito, eu não sei quem tá assistindo e tá no universo do futebol, assim, dentro do Twitter ou coisa do tipo, sabe que jornalista esportivo recebe muito hate no Twitter, principalmente. E um desses jornalistas, ele encontrou na rede social do cara que ameaçou ele, que xingou ele e tudo mais, encontrou a empresa que ele trabalhava e mandou uma mensagem pra empresa e esse cara foi demitido. Perfeito. Então, assim, você tá na sua rede social não é desculpa pra você se comportar de uma maneira absurda, às vezes. Então, é... e isso também entra na questão da polêmica. Dependendo de como você se posiciona, se você é uma pessoa que, às vezes, igual acontece muito na Hotmart, a gente usa as fotos, né, da empresa em rede social e tudo mais, e a gente... Representa ali, né? A gente tem muito orgulho de trabalhar aqui e a gente coloca que a gente trabalha aqui. Então, assim, nesses casos, quando você tem muito fácil a empresa que você trabalha, você, de certa forma, representa um pouco ali da empresa. Então, por mais que as suas opiniões sejam suas e tudo mais, a forma como você se posiciona e a forma como você entra numa polêmica faz toda a diferença. Então, assim, não quer dizer que você não deve entrar em nenhuma polêmica ou que você não deve emitir sua opinião sobre as coisas. É a sua forma. Uhum. Sabe? Tipo, não ameace um jornalista. Por exemplo, dica uma. Não ameace nenhuma. Não sou jornalista. Eu não ameace ninguém. D.S. Sabe? Tá ok você discordar das pessoas e tá ok as pessoas falarem que alguma coisa que você gosta não é boa. Uhum. A opinião dela é essa. Tipo, eu falo, igual eu falei na abertura, que Titanic é um filme ruim. Titanic é um filme ruim, gente. É... Isso não quer dizer que se você gosta de Titanic, você é uma pessoa pior. É. Não quer dizer... Pé 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 que não tá indo na sua rede te ameaçar. Não. E eu não tô falando que você é uma pessoa pior pra gostar de Titanic. Eu tô falando que você também é um filme ruim. Que é um fato. Não é uma opinião. Mentira. Mas assim, é só pra dizer que tá tudo bem. Eu gosto de filme ruim também. Uhum. E assim, tá tudo bem. Sabe? As pessoas discordarem. Tá tudo bem você ter opiniões diferentes. A gente precisa aprender a aceitar isso. Não. E esse ponto que você trouxe eu achei ele fundamental que eu acho que é o pulo do gato de tudo que a gente tá falando aqui. Que não necessariamente você precisa se posicionar a favor ou contra. Nem contra. Enfim. Porque existem várias formas de se posicionar. mas é exatamente o como. Sim. E aí você, enquanto um profissional de comunicação centenário neste mercado, quais dicas que você dá pra você entrar em uma discussão, em um debate e tudo mais e fazer aquilo de fato ser produtivo? Porque eu acho que um ponto importante é assim, só entre em discussões, em debates se você está, um, disposto a mudar a sua forma de enxergar aquilo ou expandir a sua maneira de olhar pra aquilo ou se a pessoa também quando você está conversando, está no mesmo posicionamento, porque vocês precisam estar no mesmo lugar. Sim. Então... A minha dica principal e... Não dá pra colocar um p... Não seja um c... Assim, respeite a outra pessoa, sabe? Tipo assim, se ela... Se ela... Eu já... Isso não é fácil de fazer, viu? Já entrei em discussões que a pessoa discordava profundamente sobre algo que eu considero, sabe? Tipo assim, que é conhecimento universal e que todo mundo concordaria. A pessoa discordava profundamente de mim e eu simplesmente encerrei a conversa, ó, querido. Valeu, obrigado. Todo show, muito valeu, você mesmo. É uma ótima forma de terminar uma briga online, uma discussão, antes que você passe um pouco do limite, você vai falar assim, ok. E acabou. Tá tudo bem. Você não precisa, não existe ganhar discussões e você ganhar discussões, querer ganhar discussões na internet é uma extrema, uma grandiosa perda de tempo. Compreendente. Que você poderia estar usando pra aprender alguma coisa, pra ler livro bom ou pra ver TV, programa de TV que seja bom também. Exato. Mas assim, se você vai entrar numa discussão de coisas bem polarizadas, assim, e é uma dica que vale pra qualquer coisa na vida. Respeite a outra pessoa, não seja c... com coleguinha. O cara falou alguma coisa que você discorda profilamente e você não vai, não entra numa discussão com o objetivo de mudar a opinião de outra pessoa. Exponha seus argumentos, fala o que você pensa, ok, saiu, e é isso. Tá tudo certo. Perfeito. Não perca seu tempo. E é aquela coisa do... Vou tentar traduzir aqui, do play the game, not the player, tipo isso. Você mire nos argumentos, na argumentação, nos pontos que estão sendo colocados e não na pessoa, e não na marca. Que essa é uma falácia lógica clássica. Clássica. Que você... Que chama ad hominem. Que é você... Você desmerece o interlocutor ao invés de desmerecer os argumentos dele. Que muitas vezes, se é uma coisa que você tem um certo conhecimento, uma polêmica sobre um assunto que você conhece, você tem capacidade de falar sobre aquilo ali, muitas das vezes, o argumento de uma pessoa que discorda de algo que você sabe que é verdade ou que você sabe que não é daquele jeito, normalmente os argumentos vão ser fracos e aí é super tranquilo de você expor os problemas nos argumentos e refutar e sair da conversa. Assim, a minha dica, a minha primeira dica, na verdade, é você não perca tempo com discussão na internet. Se tiver que perder, respeite o outro lado, exponha seus argumentos e ok, valeu coleguinha, um abraço, parte para a próxima porque não vale muito a pena você perder tempo em várias das discussões que acontecem. Mas assim, se você acha que realmente é necessário, se você é uma marca e quer se posicionar, se posicione, não deixe os haters serem haters, elimine isso logo de cara e se alguém tiver expondo sua opinião de forma ok, coloque sua opinião também, está tudo certo. Respeitosa, tomando os devidos cuidados, sem ofender, assim, eu acho que ninguém nunca ganhou um debate, uma discussão ofendendo ao outro, principalmente em assuntos polêmicos que os ânimos costumam estar. Sim, e na internet você não existe ganhar debate na internet, não existe mesmo, a não ser que você tenha um debate de verdade, não existe ganhar debate, você pode ir até onde você ficar satisfeito, ó, pronto, expus meus pontos, a pessoa expulsa os pontos delas, não concordei, ninguém concordou com ninguém, fez tudo certo, segue o jogo, tem outras discussões para ter. E tem outras pessoas que vão concordar com você e tem pessoas que vão continuar não concordando e bola para frente. Lembrando, ressaltando mais uma vez que opinião não é algo sagrado, existem opiniões erradas, que você, pessoas podem discordar de você e está tudo bem, você não é pior por isso, para alguém achar que você gosta de alguma coisa que, para alguém falar que alguma coisa que você gosta é ruim, não tem problema, ó, é biscoito, não é bolacha, não existe bolacha, não existe, bolacha é o que você bota no bar para segurar o corpo para não ficar a marca de ar, no máximo bolacha é um tapa. E um tapa na cara, é isso. Do que os antigos falavam que é uma bolacha. Um tabefe. O que mais? O que mais que a gente tem de polêmicos assim, uva passa? Uva passa. Com uva passa e sem uva passa? Olha, eu particularmente não sou muito fã de coisas que são meio murchas, tipo, frutas cristalizadas. Você está dizendo que você tem um paladar infantil, é isso? Ah, 100%, eu acho que foi descoberto, né? Mas sim, eu não sou muito fã, mas eu não julgo quem gosta. Eu também não. Eu também não. Então algumas coisas eu julgo, viu? Dependendo. Dependendo de passos, comida, normalmente eu não julgo não. Aquela que a gente falou antes. Qual? Você coloca primeiro o arroz e depois o feijão ou o feijão e depois o arroz. Isso não é uma polêmica, isso é um fato. Pessoas que colocam o feijão embaixo do arroz não tem caráter. Falta de caráter. Você ouviu aqui. Denota falta de caráter. Fato. Conta pra gente nos comentários como você come arroz Fato comprovado. Isso. E se você colocar o feijão embaixo do arroz, explica o porquê. É boa. Coloque seus argumentos. Vamos conversar. Coloque em prática o que a gente falou aqui. Traga seus argumentos, baseado em fatos. Mesmo sabendo que você está errado. Além dos postos que vai ter na descrição, de brand awareness, de planejamento de plano de comunicação, de marketing, como você consegue se preparar para possíveis polêmicas. A gente também tem um outro vídeo do programa que a gente fala sobre hype, sobre como entrar em hype. Então é bem legal. Vai estar aparecendo em algum lugar aqui para você clicar. Mais alguma coisa. Não. Acho que é isso. A gente precisa abordar os nossos pontos. Polêmicos. Polêmicos. Sem mamilos por hoje. Sem mamilos. Até a próxima, gente. Muito obrigado. Falou. Tchau. Tchau.